essa mudança de mentalidade com certeza, por isso que eu uso o perfil comportamental eu vou exatamente na jugular do cara na alma dele, eu vou em PNL eu faço virar uma chave ali que eu demorei pra virar mas quando virou, cara, foi instantâneo foi tipo o olhar da minha esposa que me conhece, 14 anos agora a gente vai completar junto quando ela viu esse olhar, ela falou não, agora realmente não é meta de perder 10 quilos, 20 quilos no ano agora ele mudou eu tava gordo ainda, mas o meu olhar o meu semblante já tinha mudado então eu falei, cara, se isso funcionou comigo e todo gordo tem essas desculpas todo obeso tem essa desculpa de tempo metabolismo lento ah, é porque eu durmo mal ah, é porque tiroide cara, é ridículo, eu sei que eu falo com dezenas de obesos toda semana eu patrocino lá o meu fixado que você falou, cara, eu patrocinei 50 reais daquilo, já vem 10, 15, 20 litros e aí eu falo com muitos obesos cara, batata, 4 desculpas que todos falam ah, eu não tenho tempo ah, meu metabolismo é lento ah, eu não tenho tempo de ir pra academia ou eu tenho tiroides e durmo mal o meu metabolismo é lento eu quero que eu falava o meu era lento também olha agora agora eu como um monte de coisa eu não engordo eu não tenho tempo de ir pra academia